No capítulo de A Força do Querer de 6 de janeiro, Caio ficará incrédulo ao descobrir que a esposa de Rubinho foi a responsável pelo incêndio do restaurante de Dantas, pedindo para conversar com a perigosa e tirar tudo a limpo, ainda sem acreditar no que foi apontado pelo pai de Sibeli. Mas antes de começar não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, sabe porquê, meus amores? Aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube. Cândida não revela prisão de Zeca em A Força do Querer, Cândida conversará com a filha neste meio tempo, mas acabará não revelando nada sobre a prisão do noivo da lutadora para preservar a policial. A representante legal de Zeca informará, para o pai do caminhoneiro que o noivo de Geisa foi levado para um presídio. Em uma tentativa de ajudar Zeca, Ritinha irá recorrer a Bibi, implorando que a amiga lhe ajude a conversar com o ex-marido, na prisão para que os dois possam resolver a situação de bigamia da sereia de uma vez por todas. Eleninha revelará para o irmão que Bibi não só está dando apoio para o marido no mundo do tráfico de drogas, mas também começou a encabeçar alguns dos esquemas do bando de Rubinho, dando ordens para os outros na comunidade Bibi aceita ajudar Ritinha em A Força do Querer. Cibeli recorrerá às amigas e irá implorar para que, Anitta e Duda lhe prestem apoio e apareçam no jantar que ela pretende realizar. Bibi aceitará ajudar a esposa de Rui e aceitará com a sereia todos os detalhes, para que a mãe de Ruizinho entre na prisão e consiga falar com o noivo de Geisa. Ivana dará continuidade à sua transição de gênero, e ficará emocionada ao perceber que um pelo está nascendo no seu pescoço, sendo o início da barba que a jovem pretende ter para se tornar Ivã. Dantas acabará descobrindo que a esposa de Rubinho foi chamada para depor na delegacia e esclarecer o seu envolvimento com o incêndio no restaurante do pai de Cibeli. Rubinho ordena a represália contra Zeca em A Força do Querer. Neste meio tempo, Zeca conversará com a sua representante legal sobre a sua situação atrás das grades. Rubinho ficará animado ao saber que o noivo de Geisa está atrás das grades, pedindo que Sabiá faça com que a situação do rapaz fique ainda pior como uma vingança pessoal contra sua rival. Geisa ficará emocionada ao se deparar com o local onde acontecerá a sua luta, sentindo que um sonho está se concretizando. Neste meio tempo, Abel começará a se desesperar com a prisão do filho, prometendo que caso o rapaz consiga se livrar da prisão, ele cumprirá uma promessa para a santa da qual é devoto. Caio irá pressionar Silvana, ameaçando que caso ela retorne para seu vício irá contar toda a verdade para o pai de Simone. Com temor de que a verdade venha à tona, a Dondouca prometerá que não voltará a jogar depois de ter sido detida em um cassino. Bibi receberá uma intimação da polícia e ficará tensa, temendo que os seus crimes sejam descobertos. Gente não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Beijos no coração e fui. Tchau. 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 Tchau.